Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal FlaZoeiro. Meu camarada, se você ainda não se inscreveu, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, aciona o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Se inscreve, aciona o sino e deixa o like para ajudar a gente a bater aí essa incrível marca dos 500 mil inscritos. Eu conto muito com cada um de vocês. Cara, estou chegando nessa manhã cheio de coisas para falar com vocês, cheio de notícias, cheio de informações. Então fique bem ligado, assista o vídeo inteiro para não perder nada de tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. Eu começo o vídeo já na resenha. Nós temos quatro jogadores que estão emprestados. Daí eu queria saber de vocês, desses quatro jogadores, qual você acha que ainda tem uma oportunidade no Flamengo? Nós temos o Ronaldo, que está emprestado ao Bahia, faz algumas partidas por lá, sempre muito regular, jogando muito bem lá pela equipe baiana. Nós temos o Thiago Santos, que está no CSA. Nós temos o Clebinho, que é lateral direito, que está no Tóquio Verde, no Japão. E nós temos o Bill. Você, às vezes, pode não conhecer muito esse nome. O Bill teve poucas oportunidades na equipe profissional. Mas eu vou falar para você um jogo que o Bill jogou. O Bill foi o cara que deu aquela assistência para o Arrascaeta naquele gol de cabeça contra o Vasco na final da Taça Rio, quando o Flamengo foi campeão. Ele entrou no segundo tempo, fez uma jogada, limpou a jogada, cruzou a bola na cabeça do Arrascaeta. E o Arrascaeta fez o gol de cabeça. Agora eu acho que vocês já lembraram quem é o Bill. O Bill está emprestado à Ponte Preta. O Bill é considerado uma joia da base. Tem a multa aí estipulada em 200 milhões de euros. Então, são esses quatro jogadores que estão emprestados que eu estou trazendo para vocês hoje. Eu sempre vou trazer jogadores que estão emprestados para ver com vocês quem vocês acham que o Flamengo deve trazer de volta. Eu traria desses quatro o Ronaldo e o Bill. São dois jogadores muito bons para o ano que vem fazer parte aí do nosso elenco, já que também deve ter saída de jogadores. Alguns jogadores devem sair na janela de dezembro. Então, eu traria esses dois de volta. Coloca nos comentários aí quem vocês trariam, porque, cara, eu vou falar com vocês agora sobre ingressos, segundo o site do sócio do CEDOR, o ingresso para a torcida visitante na Arena do Grêmio também já está esgotado. Isso mesmo, ingresso para o jogo Flamengo e Grêmio. Melhor, Grêmio e Flamengo. Jogo lá na Arena do Grêmio. Esses ingressos já estão esgotados. E também para o jogo Flamengo e Inter. Quarta-feira no Maracanã já são 44 mil ingressos vendidos. E para o jogo Flamengo e São Paulo, sábado no Maracanã, já são 43 mil ingressos vendidos. Então, rapaziada, se você ainda não comprou o seu ingresso, perde tempo não. Já compra logo, já garante já o seu ingresso para esses dois próximos jogos em casa, campeonato brasileiro. O Flamengo está muito bem e precisa da nossa ajuda, do nosso apoio lá no Maracanã. 43 para sábado e 44 para quarta-feira, entre lá no site e compre já o seu ingresso. E vamos embora, apoiar o Mengão, empurrar o Mengão, tanto no meio da semana como no final da semana. Vamos continuar falando sobre o que está acontecendo no Mengão. E eu vou trazer agora duas situações muito chatas. Tem duas situações muito chatas para falar com vocês. Primeiro, falar aquela situação lá, só comentar aqui rapidamente, já que eu falei do negócio do ingresso que acabou. A situação do Renato Gaúcho é um bobalhão, ficou falando aí que Jesus não ganhou nada, é um besta. Deixa esse cara para lá. Agora, cara, os jornalistas brasileiros, os caras estão perdendo a linha. Irmão, o cara chega a ponto de xingar um torcedor. Xingar, de ofender um torcedor. Irmão, o que é isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E quem foi que fez isso? O de sempre. Não foi o Carlos Alberto dessa vez. Foi o Milton Neves, cara. O Milton Neves, ele vem alfinetando o Flamengo desde quando o Flamengo assumiu a ponta do brasileiro. Desde quando o Flamengo assumiu a ponta. Desde quando o Flamengo assumiu a ponta ali da tabela do campeonato brasileiro, ele vem ali alfinetando, alfinetando, alfinetando o Flamengo. Sempre solta uma piadinha, sempre fala uma coisinha, sempre fala uma gracinha. Está sempre ali alfinetando o Flamengo. E agora ele não perdeu a oportunidade e fez novamente. Ele falou assim, cadê meu Deus? Aqui. Ele falou, eu sempre abro espaço para responder os torcedores aqui no meu programa. Eu não sei nem que programa o Milton Neves faz. Na verdade eu não sei nem que emissora o Milton Neves trabalha. Para mim, tamanha irrelevância desse cara no mundo do esporte. Cara, eu respeito muita gente. Eu trabalho com esses caras. Todo dia eu vou no Ninho. Então eu encontro muito com o Eric Faria. Encontro com esses caras todos no Ninho. Todos. Encontro com eles todos. Quando eu não encontro, eu cruzo com eles ali em zona mista e tal. Cara, eu respeito todo mundo. Eu respeito cinegrafista. Eu respeito repórter. Eu procuro me dar bem com todo mundo. Mas tem uns caras que saem da linha. E Milton Neves é um desses. Ele falou que sempre dá espaço. Sempre dá espaço para responder torcedor. Aí daí, tinha alguém perguntando assim para ele. Ué, o senhor não disse que o Brasileirão já era do Verdão? Tipo assim, a galera zoando ele. Porque tipo, irmão, a partir do momento que eu assumo um posicionamento. Tipo eu. Eu sou Flamengo. Todo mundo sabe. Se o Flamengo perde, vem todo mundo me zoar. Se o Flamengo vai mal, todo mundo vem me zoar. E eu tenho que aguentar isso. Eu não posso chegar aqui e ficar ofendendo, xingando o setor do Cruzeiro, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Eu não posso fazer isso. Mas também, quando eu ganhar, irmão, me segura. Aí está aqui. Ué, alguém perguntou para ele. Não foi o senhor que disse que o Brasileirão já era do Verdão? Aí ele respondeu. Mas esse amável tipo de mala, chamando o torcedor do Flamengo de mala. Esse amável tipo de mala aparece por aqui e não percebe que a possibilidade dele queimar a língua é grande. Então, seu Milton Neves, mais uma vez o senhor vacilando. Mais uma vez o senhor, agora o senhor perdendo a linha, ofendendo, xingando o torcedor do Flamengo de mala. E se não aguenta, tem uma brincadeira, tem uma frase que é muito velha, que se dizia muito lá na rua de casa. Irmão, não sabe brincar, não desce para o play. Não, não, não provoca. Porque o senhor fica provocando, depois o senhor não aguenta. Agora o senhor chegou ao ponto de xingar o torcedor do Flamengo e não pensa que isso vai passar impune, não. Porque aqui, nessa plataforma aqui, a torcida do Flamengo é muito grande. Então, estou aqui deixando meu repúdio ao senhor, seu Milton Neves. O senhor está errado, errado. E deve pedir desculpas ao chamar um torcedor do Flamengo de mala. O senhor deve pedir desculpas. Outro que falou do Flamengo foi um tal de Carl Albert. Carl Albert, rapaz, é o Carlos Alberto em inglês. Carl Albert, saiu no Olé Brasil. Rapaz, eu não tinha nem me ligado que o nome do cara era Carl Albert. Carl Albert, disse que o Flamengo seria rebaixado na Premier League. Diz assim, isso saiu no site Olé Brasil. Vamos falar de nível técnico? Traz o Flamengo para jogar a Premier League aqui. Eu afirmo com vocês que seriam rebaixados. Traz o Flamengo para jogar a Série B aqui. E eu afirmo com vocês que não ganha. Disse no canal inglês. Inglês. Raposa, que é parceiro do Olé Brasil. Carl Albert atuou por diversos times importantes e começou a sua carreira no The Flux. E com passagem marcantes para o São Paulo e para o Fiore. Eu acho que é isso que fala o nome dessa desgraça desse time. Esse cara jogou. Complicado, mano. Os caras vivem de Flamengo. E agora, não só o jornalista brasileiro, mas também o jornalista europeu. O cara é Carl Albert. Eu não tinha nem me ligado nisso na hora que eu li a matéria. Carl Albert. É o Carlos Alberto. Em inglês. É o Carlos Alberto da Inglaterra. Falou que se o Flamengo fosse jogar lá, o Flamengo seria rebaixado. Baseado naquilo que o seu Jorge Jesus falou. O seu Jorge Jesus falou sobre o Flamengo jogaria e ficaria no G6 na Premier League. Cara, o que está acontecendo é que o Jorge Jesus não pode nem respirar, cara. Que o Jorge Jesus não pode respirar porque os caras querem criticar ele. Isso é um absurdo. O cara não pode respirar. Se o cara respira, isso é por não falar uma palavra melhor aqui. Se o cara der um peido, os caras já estão criticando ele, cara. Pelo amor de Deus, tudo é motivo para ficar criticando o Jorge Jesus. Tudo é motivo. Os caras já perceberam que a hegemonia dos técnicos brasileiros, como o seu Abel Braga, como o seu Renato Gaúcho, como o seu Cuca, esses caras que eram os tops aqui, o Muricy e tal, os caras perceberam que pode sim vir um cara de fora e se dar bem aqui dentro. E daí os caras estão batendo no cara toda hora. Renato Gaúcho chegou ao cúmulo de dizer que ele tem 65 anos e não ganhou nada. Nunca ganhou nada. Rapaz, meu Deus do céu. Os jogadores do Flamengo têm que entrar nesse jogo contra o Grêmio. Têm que entrar nesse jogo contra o Grêmio. Mas bater, bater de tábua grossa. Tinha que ganhar de uns 3x0 na arena. Mas bater, menino, esfregar a cara no chão. Para eles ficarem bem quietinhos. É isso. Rapaziada, o de hoje foi isso. Lembrar vocês que sábado, o jogo do Flamengo contra o São Paulo, nós vamos estar uma hora e meia antes, como sempre, aqui direto no nosso canal. Fazendo a nossa live de pré-jogo. E vamos também fazer uma transmissão bem legal. A gente está montando aí um canal de transmissões de jogo bem legal. Vai ser direto do Maracanã. Obviamente que não é com imagens do jogo, mas é com a narração do jogo, tudo que está acontecendo ali. Vamos fazer isso bem legal no canal Orubu Interativo. Beleza? De hoje foi isso, rapaziada. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve, cara. Esse botão vermelho aqui embaixo é muito importante. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Traga o máximo de rubro-negros para cá. Vamos bater essa incrível marca dos 500 mil. Eu conto muito com vocês. E muito obrigado por tudo, tá certo? Obrigado. Não tem palavras para agradecer a vocês tudo que tem acontecido aqui no canal Flazueiro. Hoje à tarde, o Flamengo se reapresenta. Tem treino, 4 horas da tarde. A gente vai estar lá acompanhando, vendo de perto o que está acontecendo. Como sempre, acompanhando o Flamengo e trazendo o melhor para cada um de vocês, tá bom? Obrigado por tudo, rapaziada. Valeu, tamo junto. Rá, moleque. É nóis.